Ô Albert, aproveitando que você tá nas ruas aí, qual a avenida que você tá de uma inauguração, né, de um monumento que Três Lagoas ganhou neste final de semana? Você tá aí próximo, é isso mesmo? Pois é, Zé, nós estamos aqui na Filinto Miller, viu? No final de semana teve a inauguração aqui do famoso Jatobá. Já nós vamos mostrar esse Jatobá, o famoso Jatobazão aqui entre as lagoas, né? Vou até pedir aqui pro nosso repórter cinematográfico, o Max Silva, mostrar aqui onde nós estamos nesse momento. Reposicionados aqui, mas na sexta-feira, o Zé, teve a inauguração, viu, do Jatobazão aqui em Três Lagoas. A gente já pode ver aqui o tronco, né, do Jatobá aqui, ó, olha só, né, tombado como patrimônio histórico do município aqui de Três Lagoas, a reimplantação desse tronco aqui, o famoso Jatobazão. E já já a gente vai falar mais detalhes, né, do que aconteceu nessa reimplantação desse tronco do famoso Jatobazão. E o legal, o Zé, ó, pra quem mora aqui em Três Lagoas, né, há muito tempo, sabe, ó, onde que você mora? Ah, eu moro lá perto do Jatobazão. Onde que é o shopping? Lá perto do Jatobazão. Onde que é o Corpo de Bombeiros? Passando o Jatobazão. Então, é uma, né, uma árvore aqui muito importante pra Três Lagoas, né, que foi reinaugurada aí na última sexta-feira. Já a gente vai estar falando mais detalhes sobre esse Jatobazão aqui na Filinto Biller. Obrigado pela sua participação. Você que tá nos acompanhando pela TVCHD, canal 13.1, deixa lá, Toto, o Jatobaz, pra gente ver. Ah, você quer o Jatobazão? Opa, esse monumento. Olha aí, um grande monumento aqui pra nossa... Na verdade, né, bem que poderia ser o Jatobazão de verdade. Mas sabemos que ele, infelizmente, não sobreviveu. Mas tá aí mais um monumento.